Tudo começou quando os pais lobos haviam falecido Esses dois são os dois irmãos lobos, o Red e o seu outro irmão Esse seu outro irmão começou a mudar de humor a partir do momento que perdeu seus pais Eles já estavam bem velhos, isso mesmo Mas isso mudou a mente do lobo contra o seu próprio irmão que não sabe que ele é um lobo colossal Vocês precisam assistir o vídeo até o final para atender melhor essa nova história Vamos assistir a história, roda a vinheta Eu não acredito irmão, os nossos pais se foram Eu não estava preparado para essa situação Tudo isso é culpa sua Você dormiu durante a noite toda Nem sequer escutou um barulho Nem me chamou, nem nada Você sabia que eles iriam morrer e não me contou Eu sabia Na verdade, eu tenho algo para te falar Tenho Se você não sabe, os meus pais me contaram Que você é um lobo colossal Eu nem sei o que é um lobo colossal Provavelmente é um lobo muito poderoso Muito forte Mas se você é poderoso, por que você não salvou os nossos pais, irmão? E ainda nos últimos suspiros O pai conseguiu escutar o seu filho Julgando o seu filho Lobo Red Colossal E então disse Antes de morrer Filho Não julgue o seu irmão Ele não sabe que é um lobo colossal Lobo Colossal Lobo Colossal É quando chega em uma fase da lua E se transforma em um lobo colossal Na lua nova Lua cheia na mudança de fase das luas Ele se transforma em um lobo colossal Mas essa fase ainda vai chegar E ele vai descobrir quem ele é realmente Nós morremos de velhice Não se preocupe com o nosso destino Vocês precisam ficar juntos Para que nenhuma tragédia venha acontecer Adeus E então, infelizmente Os lobos perderam os seus pais Por conta da velhice Ficaram muito tristes Pois os dois eram bastante apegados aos seus pais O lobo colossal Ficou sem entender Ficou na mente Matutando Tentando entender O porquê que ele é um lobo colossal E não sabia Ele ficou curioso E todas as noites Olhava pra lua Pra saber se ela iria mudar de fase Ou se ele iria se transformar Em um lobo colossal E então Em um certo dia Em uma bela noite Enquanto os dois irmãos lobos Estavam distraídos Olhando pro mar Aparece um tiranossauro rex Para poder tentar encher a sua barriga Com a carne dos lobos Meu Deus, irmão Que susto, cara Olha onde tem um tiranossauro rex Venha Venha Vamos embora daqui Meu Deus Eu morro de medo De tirar os anossauros rex Meu Deus do céu Vem, irmão Vem, irmão Vamos, vamos Ai, irmão Eu não posso me deixar bater Por um tiranossauro rex Ai, eu nunca lutei Contra um tiranossauro Mas eu vou Mostrar pra ele Que aqui no nosso território Há somente dois lobos Mas um É um lobo colossal Será que agora Eu posso me transformar Em um lobo colossal Lutando contra um tiranossauro rex Será que isso é possível Ai, meu Deus Eu não sei Eu só sei Que os meus pais Esconderam esse segredo de mim E só contou Para o meu irmão Que eu sou um lobo colossal Ai, meu Deus do céu Por que Eu preciso me transformar Em um lobo colossal Como é que Nossa Eu consegui Eu consegui derrotar Um tiranossauro rex Tá vindo aí, irmão Eu consegui E foi Neste exato momento Que o irmão lobo Ficou ainda mais furioso Com seu irmão colossal Porque viu que ele é um verdadeiro colossal E conseguiu destruir um rex Isso quer dizer Que esse aí É um inútil E então Resolveu ir embora Eu não acredito Eu não acredito Você é um verdadeiro colossal E eu Um medroso inútil Ai, eu tenho raiva de você Irmão Eu tenho raiva de você Porque nascemos dos mesmos pais E eu não sou nada Você é um colossal poderoso E eu não sou capaz De destruir nada Eu vou embora Não venha atrás de mim Eu estou indo embora Para nunca mais voltar Mas por que ele é um colossal E eu não? Já sei Eu acho que eu devo ser alguma coisa Então eu posso enfrentar Algum dinossauro Isso Eu posso enfrentar Um tiranossauro rex Ou então um giganotossauro Alguma criatura Eu sou forte Eu acho que eu sou um colossal também Então Eu preciso fazer um teste Apenas preciso Encontrar algum dinossauro Bem forte E tentar brigar contra ele Se eu conseguir derrotá-lo É porque eu sou um colossal lobo também Isso não é justo Nascemos dos mesmos pais Eu também tenho que ser um poderoso lobo Ai O que que é isso? O que que é isso? Que está acontecendo comigo? Ai Nossa Estou desnorteado Aconteceu alguma coisa Estou sentindo Me esquentar muito Por dentro Ai O meu irmão acabou de sair Eu não estou conseguindo Eu não estou conseguindo Me conter Eu não estou conseguindo Ficar parado Alguma coisa Está acontecendo comigo Não Não Que isso? Que isso? E enquanto O seu irmão Está se transformando Em um lobo colossal O seu outro irmão Está aqui Vai arriscar a sua vida Enfrentando um giganotossauro Achando que ele também É um lobo colossal Ele precisa Reencontrar O seu irmão Para ver o que realmente é Ele é um lobo Muito lindo Um colossal bonito Mas a inveja E a fúria do seu próprio irmão Vai fazer com que ele Acabe se machucando Agora é minha vez Agora é minha vez Agora é minha vez Ai Que que é isso? Ai E olha quem está indo Ao encontro do seu irmão Para salvá-lo de um giganotossauro E testar os seus poderes Ou seja O lobo colossal De três cabeças Isso Ele está indo E encontrou Irmão Não Seu giganotossauro Eu sou um lobo colossal E hoje eu descobri Que eu sou muito poderoso E vim aqui Para poder salvar o meu irmão Seu giganotossauro Seu giganotossauro Vai embora Quem você pensa que é Para poder enfrentar O meu irmão Eu consegui Finalmente Essa noite Foi noite de lua cheia Mudou a fase da lua E eu consegui Me transformar Em um lobo colossal Vem giganotossauro Você não quer entrar na água não? Você vai morrer Você vai morrer Isso Ai meu Deus Ele não gosta da água Ah Ele ficou preso Dentro da água Agora é a minha oportunidade Vamos atacar Fogo No giganotossauro Fogo Eu sou um lobo colossal E ninguém pode Contra mim Mais uma vez Isso Mas o lobo colossal Não sabia É que quando A lua Vai indo embora E vai amanhecendo Ele volta A sua forma Normal Mas o que que é isso? O que está acontecendo comigo? O que que é isso? Meu Deus Estou começando a sentir Aquela Esquentando dentro de mim Novamente Ai Socorro Socorro O que está acontecendo comigo? E então O seu irmão Todo ferido Percebeu E ficou impressionado Com a luta Do seu irmão Colossal Contra o giganotossauro Ir Irmão Irmão Você era um lobo Bem gigante Eu vi Eu vi você lutando Contra o giganotossauro Ele está morto Dentro da água Enquanto estava amanhecendo Você estava voltando A sua forma normal Que é um lobo comum Meu Deus do céu Eu vi Você era um lobo Bem gigante Um lobo Bem grandão O que será que vai acontecer Num episódio 2 Se vocês gostaram Deixe o like Se inscreva no canal E ative o sininho Das notificações Para a gente poder Chegar a meta Dos 200 mil inscritos Espero que tenham gostado Até as próximas E beijos Até a próxima E aí